Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, live ao vivo desta quinta-feira, gratidão TV Galáctica. Quem é o Mestre da Luz escondido na nota de um dólar? Quem é? Não é à toa que existe muitas vezes prosperidade no lugar. Olá, vou apresentar-vos agora o Mestre da Luz, o qual Saint Germain iniciou esse Mestre em Monte Sacha. Esse Mestre que fundou a primeira instituição de todos esses decretos do Eu Sou, do I Am, ele fundou a instituição I Am. E o nome desse Mestre, na nota de um dólar, de todas as notas tem, é o George Washington. George Washington, ele é o Mestre Goodfrey Ray King, é o Mestre do Ouro, também conhecido como o Pai. Então, ele que fundou a primeira instituição, todos somos um. O primeiro decreto, do livro de decretos de Saint Germain, é, Eu Sou 1 por Saint Germain, por isso que está na nota de um. Se vocês abrirem aqui o livro de decretos, que está aqui na minha frente, vocês veem, na parte violeta, que é do livro de decretos, vocês vão encontrar, e eu vou mostrar para vocês agora, o Eu Sou 1 por Saint Germain, porque esse Mestre está na nota de um dólar. Aqui, olha, o primeiro decreto, Eu Sou 1, que todos somos um. Quando a gente fala Eu Sou 1, tanto Eu Sou 1 com Deus e Sou 1 com os irmãos. Porque a alma e a lei é uma só. Quanto mais a gente desce para os mundos inferiores, os infernos psicológicos, os infernos atômicos, isso é muito bem citado no livro de Samael 1, que é o livro Sim, Sim, Sim. Sim é diabo, sim é carma, sim é inferno. Não se assustem com isso. Também não sou um doleiro, apesar de estar mostrando o dólar, mas Jesus Cristo também falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque Ele quer nos livrar da dor. Então, a gente só pode vencer um inimigo se conhece o inimigo, e conhecer a si mesmo. E esses infernos, infelizmente, eles existem dentro do próprio homem, de cada ser, e nós temos que eliminar. Mas voltando ao noto de um dólar, o mestre Goodfrey Ray King e sua chama gêmea Lótus. A chama gêmea desse mestre, vou dar um close aqui, George Washington, porque está muito pequenininho, está vendo ali embaixo? Não vai pegar não, a letra é muito... Mas quem tiver a oportunidade, eu vos apresento o George Washington. Ele foi iniciado no Monte Sacha, existe o livro que eu já venho falando em outras lives, mistérios desvelados, subindo, era uma pomba que trazia uma carta até ele, ele lia aquela carta de Saint Germain, eu vou aparecer ali, eu vou aparecer. Ele foi seguindo, até que subindo as montanhas, se sentindo muito leve, um dia, enfim, encontrou Saint Germain, Saint Germain ofereceu um shake, como se fosse um shake, um suco no atasco, ele tomou, se sentiu tonificado, ele andava como se estivesse flutuando, e, por fim, ele se tornou o mestre, e que guarda todo o ouro da terra. Em outras existências, o Woodifree Reinking também trabalhava com pedras preciosas, ouro, desde épocas remotas. E a mão do mestre Woodifree Reinking tinha o mesmo tamanho e formato que ele colocava numa pedra do templo e abria esse templo. Abria o templo no físico mesmo, Saint Germain, no físico, que aí ele falou, como minha mão pode ser mesmo, o Woodifree Reinking, sua mão é a mesma em várias existências. É por isso que quando eu falo do arquétipo de... Ah, a gente pode nascer com o mesmo arquétipo. Como eu falei do Elvis Presley, Bruno, nariz, esse formato, altura, tamanho, mão, orelha, tipo de cabelo, personagem... Então, são arquétipos. Mas o foco de hoje é o George Washington, o qual dá o nome à capital dos Estados Unidos, Washington, muitos sabem, obviamente, em homenagem a esse mestre. Olha que privilégio, né? Quem dera, o nome da nossa capital no Brasil é Brasília. Quem dera que se chamasse o nome de um mestre da luz, talvez o nosso país estivesse mais próximo, como o El Moria, que é o chorrão do poder da autoridade, da força da autoridade, o qual governou a Índia por 50 anos no apogeu da sua abundância. Quando ele partiu, desmoronou o Império da Índia. Mas o mestre, George Washington, até hoje sustenta, ainda, apesar de todas essas catástrofes mundiais, tudo isso que está acontecendo atualmente, tantas crises econômicas de carmas de países e planetárias, que estamos todos ligados, todos somos um. Então, o George Washington sustenta ainda no nome da capital e na nota de um dólar, que mais circula, né? Porque a chama violenta é acelerada, então a nota de um também circula. É fácil, um, dois, três, três, a nota mais, é a mais barata, a primeira nota, mas é a mais acelerada também. Então, o mestre Godfrey Ray King, que é o mesmo George Washington numa encarnação passada. Isso não estou inventando, vocês podem conferir, como já disse anteriormente, no livro Mistérios Desvelados. E falando mais do mestre Godfrey Ray King, ele fundou essa primeira instituição, depois que surgiu a Sam's Lighthouse, da qual hoje temos esse livro, tudo que existe, espanfletos, livretos, o qual tanto propagamos com tanto amor pela humanidade, graças à iniciação de George Washington na Sam's Lighthouse, deu um prosseguimento, Marquette Profete, Elizabeth Clare Profete. Mas o George Washington também, ele tem um monumento, ele tem, designadamente dizendo, o monumento de Washington. Vocês conhecem, vocês conhecem aquele obelisco, parece muito nos filmes, muitos filmes colocam esse obelisco de Washington. É um monumento em forma de obelisco. O obelisco é aquele monumento, como uma torre, né? E vejam bem, até nesse monumento, segundo o livro do ritual de Ashan, de El Moria, é ali para onde nós, todos os guardiões da chama, e todos que queremos o desdobramento astral consciente, a progestologia, o mundo dos sonhos luz, devemos nos transladar até lá. Porque ali é um encontro de todos os guardiões da chama ao redor deste monumento de George Washington, no obelisco. Não é uma ilusão, nem nada, que pode ser considerado fantasiático ou fantasia, porque nós sabemos que alguns monumentos são imbuídos, imbuídos, são dotados da chama de, dotados da chama do mestre Ascenso, tal como a Estátua da Liberdade, também já dito anteriormente, que é conhecida por sustentar o raio violeta, que na verdade o nome da Estátua da Liberdade, o verdadeiro pelos mestres da ciência, é Liberdade para o Mundo. Ela foi presenciada na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas do George Washington, que é o nosso foco, hoje, ele, esse nome, em homenagem, também, você vê que tudo tem por detrás, um mestre. À medida que nós vamos estudando as lições dos guardiões da chama, as vidas dos mestres, a gente vai aprendendo o sentido do que está acontecendo mundialmente e até daquilo que não está. Como, por exemplo, por que as crises mundiais? Por que esse comum, essa coisa tão comum, pontim, 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 que termina com ismo, que ninguém vai captar em nada, aconteceu. Abandonaram Maria, o qual ela falou, isso deve ser lançado no meu manto. Então, eu venho falar hoje do George Washington, a gente lembrar que todos que querem o seu chamado quinhão da Era de Ouro, vou repetir, quinhão, quinhão, é uma palavra que tem designação para a parte a qual eu tenho direito de ser adquirido para a minha vida, segundo a própria lei divina, meu Cristo pessoal, e segundo a lei dos senhores do cargo. Então, todos nós temos um quinhão que é a nossa riqueza, fartura, abundância da Era de Ouro, mas ele fica guardado tanto pelo nosso santo Cristo pessoal quanto pelo próprio George Washington, que é o Good Free Ray King, junto às suas chamas Gemma Watts. Então, ele está na nota de um dólar, George Washington, George Washington, capital dos Estados Unidos, e nesse monumento de Washington, voltando a falar, ele se reúne quando saem astral consciente e vão até lá. e há um lago ali ao redor. Eu já fui lá pessoalmente, nesse monumento de Washington, até na Estado da Liberdade. Nesse lago, vocês podem ver em muitos filmes de super-heróis, Homem-Aranha, Superman, às vezes parece, ou qualquer filme, vocês têm orgulho de mostrar isso. E não se sabe um monumento tão comum, por quê? Porque tem essa chama. Então, diz, quando você vai em astral consciente, você olha nesse lago e ali se reflete a sua imagem mais bonita, bela e perfeita e simétrica do seu eu sou o que eu sou, que é a sua imagem imaculada. Isso é muito bem explicado pelo mestre Paulo Gerenciano, que todos nós temos uma imagem imaculada. E ele, quando vamos nos retiros espirituais de Paulo Gerenciano, ele pede para a gente pintar a nossa própria imagem mais perfeita e imaculada, que isso é uma atividade da autoconscientização, não para o lado da vaidade, obviamente, mas para o lado da perfeição, da simetria, da cura, da vida, da chama da vida, da chama da individualidade, do santo Cristo pessoal. E o George Washington, ele nos chama até esse monumento de Washington, em astral consciente, tanto para que dali sejamos orientados aonde temos que ir. Vocês podem conferir como é esse pedido, tem no livro Os Rituais de Ajahn de Omori. Quem não tiver a capacidade de adquirir esse livro, porque ele é através da Sam's Lighthouse, da instituição. Vocês podem acessar no SoundCloud, Sala Antiga Mara Galaxial, e também tem ali essa forma de invocação, que seria para ser feita, para sair em astral consciente. Ali explica, porque é muito longo. Existem os locais do mundo, onde são pontos focais dos mestres ascensos. Seria um ponto de partida, de encontro. Seria um ponto de encontro, digamos assim, onde vai haver um congresso internacional de todos os vagões da chama no físico. Então, no mundo astral, seria neste monumento de George Washington. O mesmo que é conhecido também como O Pai. O Pai. Porque ele é como se fosse um pai para os próprios Estados Unidos. Ele que foi quem propagou, quem proclamou a independência dos Estados Unidos. Para quem não sabe, e até para quem vai fazer, o que eu acompanho, que eu conheço pessoas que estão fazendo o juramento para se tornar um cidadão norte-americano. que quando você vai fazer, você tem que responder na ponta da língua várias perguntas. Eles perguntam, quem foi o que ajudou a proclamar a independência dos Estados Unidos? George Washington. É conhecido também como O Pai. Então, qual é a capital dos Estados Unidos? Tem que responder em inglês. Washington. Você vê que como que esse mestre está tão presente tanto na nota de um dólar quanto no nome da capital dos Estados Unidos, como no monumento de Washington, que para onde vão, recapitulando, todos os que saem astral consciente para ver a sua imagem, eu sou, quanto até nas perguntas de quem quer ser, se tornar um cidadão norte-americano. Ele é obrigado a responder isso no físico que eu estou falando, no mundo físico. Você vai no departamento de imigração, que na última prova eles perguntam, quem foi que proclamou a independência dos Estados Unidos? George Washington. Qual o nome da capital? Então, tem, dentre tantas outras perguntas, só essas não. Mas, falando do George Washington, e ele guarda todo o ouro da terra. Que ouro é esse? É ouro mesmo. Por exemplo, quando os portugueses invadiram aqui as Américas querendo destruir os maias, para saquear, como é, sempre, se ouve isso na história da humanidade, infelizmente, uma grande parte dos maias sumiram porque eles entraram na quarta vertical, na quarta coordenada, e levaram consigo grande parte do ouro. Então, o ouro, como ele é um material de alta frequência, ele é muito mais facilmente ainda transportado, mesmo para outra dimensão e para outros lugares. E eu já alertei as pessoas que estão aí nos estudos do caminho de Piabiru, os Murios, ali o triângulo na Amazônia eletromagnético, aquilo tudo ali, aí eles falam, tem muitos objetos, artefatos guardados da era de ouro, feitos pelos extraterrestres, passados, tudo isso são relíquias a qual a humanidade tem direito. Aí vem os que estudam pela metade, não quero dizer nome, projeto tal, projeto ali, projeto aqui, projeto lá, aqui e lá, projeto aqui e lá, tantos projetos que esquecem de falar do principal guardião dos Murios, do caminho de Piabiru, Ratanabá, Amazônia, e não falam, porque não sei se é desconhecimento, orgulho, com medo de perder abertos para outra instituição, enfim, a gente sabe que existe isso, infelizmente, mas eu estou aqui, felizmente, com toda a empolgação, alegria, autoridade, oportunidade de citar o verdadeiro caminho, por onde é o caminho mais fácil e único e real, que é se você quer acessar o caminho de Piabiru, os Ratanabás, pegar os seus artefatos de ouro, porque quando eu falo você, seria da forma mais governamental e até pessoal também, porque existe ouro com esmeralda, ouro com bastões de ouro, instrumentos alienígenas, então, por favor, respeite o mestre que está guardando isso, não fica futucando a terra, cavando igual o tatu, para lá e para cá, cavando, fazendo buraco, achando que vai e sai na frente, eu estou na frente, eu sou esse, na frente está quem já está lá, aí você tem que falar, na frente estão os mestres da luz, não tem essa de dimensionais, houve uma história muito mal contada em alguns projetantes, dizendo que os dimensionais são superiores a todos os mestres e assentos, que falácia, que maneira de engordar o ego enriquecendo, a vaidade das pessoas, mas ao mesmo tempo, uma oscilada cortando aqueles que seriam os instrumentos para se chegar no lugar certo, da maneira certa, da forma certa, com respeito a quem tem autoridade, que seriam os mestres da luz, e um deles que eu estou falando é esse mestre aqui, o Woodfria King, que só chama o regime é Lótus, para quem quer conhecer a Amazônia, Pirabiru, Ratanabá, Ratanabá, respeito a essa autoridade, não anota de um dólar não, porque existe a besta do dinheiro, o que é a besta do dinheiro? É aquele que fala, ah, o dinheiro não tem valor, eu não posso ter dinheiro, não sei o que, são programações mentais de que era sujo, o dinheiro é uma energia como qualquer outra coisa que pode, até deve ser usada no bem, para o menos, somente no bem, agora, se a pessoa usar mal, é igual te dar uma faca na mão, com a faca você pode cortar, fazer uma salada de fruta, enfim, qualquer coisa benéfica, ou cometer um delito, de mesma forma o dinheiro, é uma energia que é divina, está aí, senão não estaria nem o mestre, se ele quisesse, se ele fizesse assim com os dedos, tira uma imagem, no outro dia já desaparece do Banco Central, então se isso existe até hoje, isso é atual, essa nota é atual, de 1950, essa nota circula até hoje, na live que vem eu vou falar da nota de 5, quem está na nota de 5 dólares, e por que, o número 5, etc, então, Good Fear and King, então você pode, ele tem um, inclusive um ditado, ele estava andando pelas calçadas da Califórnia, na época dele, ele é sentindo ameaçado pelo próprio ego, ah, isso aqui, a cabeça, ele chegou, basta, aí ele disse, em nome da minha amada e poderosa presença que eu sou, recuso-me a aceitar a tirania da minha consciência humana, ó, minha amada e poderosa presença que eu sou, você avança em sua ardente realidade, verdade, e é a única presença atuando aqui, vocês podem até constatar isso buscando, né, nos sites, e você, ele fala que você pode substituir, em nome da minha amada e poderosa presença, eu sou, recuso a aceitar a tirania da consciência humana de, aí se cita, de fulano, de alguém, de fulano, alguém que esteja, você acha que está interferindo no seu projeto de vida, na sua vida, mesmo que a distância, pessoalmente, aí você diz, ó, minha amada e poderosa presença eu sou, você avança em sua ardente realidade, e é a única presença atuando aqui, de novo, em nome da minha amada e poderosa presença do eu sou, recuso-me a aceitar a tirania da consciência humana, minha, própria, ou de fulano, ó, minha amada e poderosa presença do eu sou, você avança em sua ardente realidade, e é a única presença atuando aqui, esse aqui é na minha vida, entende-se isso aqui, na minha consciência, no meu ser, no mundo, tudo o que eu penso, faço isso aí, para quem decreta e sabe, um píbulo e a letra e a consciência estendida, ampliada, potencializada, como eu expliquei aqui, então, o Budi Friedriching, ele é um mestre que nos traz essa sensação de fartura e abundância, de controle sobre a economia, e eu aconselho vocês estudarem o livro Mistérios Desvelados, que contam ali toda essa trajetória do Budi Friedriching, as suas iniciações, através de Saint-Germain, o mestre da liberdade, e ele coordenou esse movimento da instituição IAM, fundou com total sucesso, realizou a sua ascensão na luz, ou seja, ele cumpriu, ele não é um mestre, assim, ah, é um mestre professor ali da universidade e tal, tem mestrado, eu estou falando de mestre no sentido, um mestre Jesus, um mestre Buda, mais um mestre a senso, o Budi Friedriching, e sua chama gêmea, é óbvio, se ele viveu e se casou com sua chama gêmea, e nós sabemos que quando um ser, ainda mais um mestre, se que até encontra a chama gêmea, o poder é avassalador, imenso, é como se fosse uma bomba atômica de luz no sentido de amor e consciência, construindo, se a bomba se destruiria, então a consciência da união de duas chamas gêmeas desperta, gerou essa explosão de todo o conhecimento original, seria o Big Bang bem original de todo o conhecimento do eu sou, que eu sou, dos decretos de luz, da instituição que derivou a Summit Lighthouse com Marquette Profetti, Elizabeth Clare Profetti, mas o Big Bang, o iniciar, foi com ele, o mestre George Ward, por isso, então agora, quando você pegar essa nota de um dólar, ou falar o dinheiro dos Estados Unidos, porque lá, às vezes, tem mais algum tipo de prosperidade, e não só, aí eu vou falar assim, a coincidência, né, George Washington, está na nota de um dólar, não é a coincidência, não é, a gente que é, estuda a espiritualidade, sabe que nada é por acaso, isso vem dos planos superiores, foi planejado, pelo próprio George Washington, pelos mestres da luz, então, o que eu quero dizer, até o mestre São Germain, até ele, ele falou o seguinte, os Estados Unidos da América, os Estados Unidos, serão um exemplo para o mundo, relativo, a ordem e prosperidade, no começo, quando eu vi isso, às vezes, nós, temos muitas vezes, um inconsciente, um sentimento, meio uma invejinha, ou chamado anti-americanismo, o que é o anti-americanismo? Rechaçar tudo que é da América, isso tem, às vezes, entre países, né, é igual, é Flafu, Argentina, contra não sei o que, o Carioca, contra São Paulo, então, é o Brasil, tem que ser contra os Estados Unidos, isso é um sentimento de briga, de separação, entre as pessoas, religiões dos Estados, na verdade, a era de ouro, deveria, deve ainda haver um grande pacto, social, econômico, cultural, em todo sentido, os Estados Unidos, o Brasil, as Américas, as Américas, seriam o futuro da humanidade, o Brasil, o coração disso, segundo mesmo, até a própria, os estudos da, 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 geobirística, geobiose, existe, né, muitos estudos nesse sentido, Brasília, seria que a capital, mas parece que aquele, as duas tendências, quais serão as tendências, né, ele fala, os mundos paralelos, o que as pessoas estão fazendo, para que a realidade mais beneficiada, seja a melhor, às vezes as pessoas não estão decretando, invocando os mestres, fazendo os rituais, os decretos, nós estamos na era do ritual, na era da consciência, bem-vindo à era do ritual, a era da conscientização, vocês nunca viram tantos vídeos aí, seja nos aplicativos, na internet, de explicação consciencional, então é o nosso dever, obviamente aqui também na TV Galáctea, através desses lives, e decretos e tudo, e por que não, através dessa explicação, do mestre Ascenso, o Budi Freeran King, que ele, nos diz, se você quer ter fartura e abundância, primeiro, reconheça o seu eu sou e os mestres, muita gente fica na metade do caminho, aquele, por exemplo, muito falado, o segredo, o segredo, a morte, você tem que mentalizar, é um perigo você mentalizar, eu quero isso, eu quero uma febre, a mentalização pode ser uma bruxaria, o vendedor tem que vender isso para ele, não, na era de ouro, uma venda correta, é atender a necessidade do cliente, na bondade, e você desejar uma coisa com a mente, que não está no seu provércio divino, pode ser bruxaria, ou magia negra contra si mesmo, ou outra, por exemplo, eu preciso ter uma casa, igual daquela novela tal, relógio, Rolex, tem que ter a Ferrari, esses desejos platônicos, tão, de novelas, fantasiáticas, não, no final de todo o pedido, para que ele não se torne um pedido de magia negra, e um pedido egóico, eu não estou dizendo que nós não devemos ter prosperidade, estou falando que às vezes, é o excesso, é uma coisa que não precisa, então você fala, não a minha vontade, mas sim a tua seja feita ao pai, entende? Repetindo, não a minha vontade, mas sim a tua seja feita ao pai, que pai é esse, é o nosso pai divino, o eu sou o que eu sou, o I am that I am, em inglês, ou em hebraico, que eu tanto falo, o on tat sat on, muitos me perguntam, Sarnat, o que você falou, on tat sat on, o Sarnat Kumara, o que? Eu sou o que eu sou, o Sarnat Kumara, entende? então, por mais difícil e catastrófico que seja uma situação planetária, crise econômica, então o primeiro passo para que você se sinta abraçado, aquecido, acariciado por Deus, é reconhecer os mestres que coordenam os departamentos de cada aspecto, mesmo do planeta, filosofia, ciência, arte mística, autoridade, força, proteção, porque como diz muito bem o mestre Samael, Deus são deuses, há uma dificuldade, às vezes, muitas religiões de conseguir entender e comprovar isso, confunde só que Deus é Jesus, que Deus seria um homem de barba branco, que Deus é só o eu sou, então Deus são deuses, porque as hierarquias estão ao nosso dispor, perfiladas, esperando o nosso chamado, para que elas venham a concorrer ao nosso chamado, atender, e é a missão delas, por exemplo, se você não chama os serafins, porque não acredita, não estudou ou não chama, eles não vão vir, e tem que ser um pedido, a lei do livre-arbítrio é diária, você tem que chamar diariamente, por exemplo, você pode, vinde, 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 serafins ao comando de Justino, comandante das hostes serafas, colhei meus carros pessoais, familiares e planetários, e lançai-os nas fornalhas de fogo do amor incondicional do grande sol central, e queimai, 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 e você pode fazer isso, pedindo para queimar qualquer coisa, vinde, 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 serafins ao comando de Justino, em milhões e milhões de hostes ascensas incontáveis, ó, colossais de sete céus de alturas, suas asas cobrem a plenitude dos céus, face com o brilho do sol nascente, brilho exuberante, e irradie em luz do esplendor do trono da glória, vinde, e transmutai todos os meus carros, relativa à saúde, discussões, acidentes, mesmerizos familiares, discussões, e transmutai os carros políticos, econômicos do Brasil e do mundo, vinde, colhei esses carros, ó, serafins, ao comando de Justino, e lançai-os, lançai-os, lançai-os nas fornalhas de fogo do amor incondicional, e queimai, 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 então hoje eu falo, eu sou músico e compositor, muitos já conhecem minhas músicas, eu coloco lá no meio das músicas, obviamente o nome de Serafins, o nome de Sanjermen, né, Sanjermen que iniciou o Jorge Washington, Sanjermen é o mestre da política e da economia, tem tantos problemas políticos e econômicos, você já viu algum político falar, ó, vim de Sanjermen nessa casa aqui, hoje entre os deputados, senadores, vim de nos ajudar a iluminar a mente, transmutar os nossos carros políticos, econômicos, sociais, nunca ouvi, mas se eu fosse, obviamente, um presidente, um deputado, ou qualquer coisa nesse sentido, eu estaria, obviamente, invocando o mestre Sanjermen, que é o mestre da política e da economia, ou, esse mestre da política e da economia está lá à toa, ele disse, numa época passada, se eu tivesse pego o trono, na época da rainha, Elizabeth I, eu teria implantado a era de ouro em todo o planeta Terra, então veja a importância, a gente ficar falando, falando, discutindo problemas políticos, não, eu sei isso intelectualmente, eu vou conseguir, blá 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 blá, um papagaio, cadê a palavra do mestre na boca e na boca da língua? Cadê? Onde está? Não, não posso, porque aquela região não vai aceitar, não sei o orgulho, eu tenho que ser diplomático, muitas respostas do ego estão na ponta da língua, mas da essência de invocar, porque o nome, eu quero dizer para vocês que quando a gente, simplesmente o fato de falar o nome do mestre, ou de um Elohim, de um arcanjo, já estremece, a luz já vem para o lugar, os diabos já se avultam, já se saem, por isso que eles falam, invoque o sete, só o nome do sete arcanjos, geralmente, Elohim, Herbos e Amor, Elohim, Herbos e Amor, Elohim, Herbos e Amor, Elohim, Samuel e Caridade, Samuel e Caridade, Samuel e Caridade, tem que ser nove vezes, né, ou Herbos e Amazônia, 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 ou Herbos e Amazônia, Herbos e Amazônia, Herbos e Amazônia, nove vezes, está vendo, ou seja, puf, já existiu um diabo, só o nome, porque o nome é sagrado, é por isso que eu insisto, para os poetas, músicos, contores, e qualquer pessoa, coloque o nome, às vezes da loja, o estabelecimento, ou decreta, ou uma música, você vai estar limpando o planeta, só com o nome, e às vezes, põe lá o nome, é uma música, você vê, tanta música é criada hoje em dia, aquela mesma coisa, fala de amor, fala não sei o que lá, fracasso, é dor de cotovelo, é disso, daquilo, e se vocês querem encontrar a música da Era de Ouro, acessem as músicas do Saratimara Galaxial, que fala de galáxias, estrelas, mestres da luz, como mestre Jesus, mestres da luz, mestres iniciados, já mestres da luz, tem a vitória cósmica, vocês vão lá no meu SoundCloud, Saratimara Galaxial, vitória cósmica, eu tenho músicos exterrestres, os arcturianos, os venusianos, os pleidianos, a gente faz músicas, até falando de uma forma bela da nave espacial, do ufo, desmistificando, tirando o véu da ilusão, fazemos músicas também sobre os extraterrestres anonácus, que muitos se equivocam, dizendo que eles são, ah, os anjos, sei que lá caíram, eles são os duzentos, só os duzentos que caíram, isso é o mundo falo, que está na Bíblia, é textual, está nos ensinamentos da Mágrida, da São Leite House, está no livro do Pergaminho dos Mortos, está nos ensinamentos também do próprio livro Perdido de En, que todos os estudos deixará esse ídice, o maior arqueólogo egiptólogo do mundo, então fiz o estudo comparativo em cinco, ele está no livro de Enoch, seis, então, para eu estar podendo falar isso aqui com vocês, com autoridade, com ciência, veemência, eu estudei, não só estudei, como também tenho contato com o UFOs, e os seres, e isso aí é graças a, a gente tem que ter o equilíbrio, da sabedoria, amor e poder, se vocês têm só sabedoria, você vira um intelectualista, só poder é um autoritário, rude, grosso, e só amor, fica muito santarrão, mole, então é o equilíbrio da chamatrina, que a gente tem no nosso coração, da sabedoria, amor e poder, você pode digitar aí, chamatrina, e tudo isso, desceu a terra, graças, a São Germain, passando primeiro a Jorge Washington, e todos esses estudos se ampliaram, se potencializaram com a Sam's Lighthouse, para quem não sabe, essa Lighthouse, da Elizabeth Clare Profetti, é a reencarnação do Papa Pio XII, católico, então quando a gente estuda, interliga essas religiões, esses mestres, nós vamos dando sentido, de se tornar um cidadão, de consciência planetária, não é só ficar na fantasiástica da ufologia, não é só ficar na fantasiástica da ufologia, o meu projeto aqui, ou ali, ou aqui, lá, eu sou o dono, nós os dimensionais, eu acho que a maior humildade, que alguém pode ter, é reconhecer as outras autoridades das hierarquias, tudo que funciona, funciona porque tem hierarquias, você tem que respeitar, respeito, Jesus, Maria, José, os santos, respeito, sei, mas cada um tem a sua religião, o seu religário, a sua instituição, cada um pertence, cada ser pertence, a uma ordem hierárquica, ou uma igreja, no mundo astral, isso está ligado à genética, eu já falei, então, muitos podem estar ligados, que estão procurando ouro, caminho que o brilho, todos esses, que estão lá, estão ligados a esses mestres, porque, estão tendo interesse, de encontrar no físico, os artefatos da era de ouro, a frequência do ouro, o mestre, o de Freer King, o mestre do ouro, a frequência do ouro, a frequência elevada, então, o ouro, não é só para trazer status, riqueza, pompas, não, etc, é para trazer a elevação da frequência vibratória, pessoal e planetária, então, por isso que ele guarda, o de Freer King, que ele sabe o momento oportuno, e as pessoas, mais oportunas, para receber, esse quinhão da era de ouro, que ele aparece, em forma de dinheiro, e também de bens, e até de metais preciosos, como, os que buscam lá, em Piabiru, nos murinhos, Ratanabá, etc, o caminho de Piabiru, a Amazônia, então, se não reconhece, esses que estão buscando aí, esses artefatos, ou em qualquer parte, esses mestres, Saint-Germain, que só chama de minha posse, o de Freer King, que só chama de minha lotos, que eu expliquei, aqui, vocês vão estar longe, muito longe, quilômetros de olho e luz, dá de encontrar, essas respostas, porque, as antacaranas de luz, os fios, os mensais, vão vindo deles, todos os mestres, você pega um gênio, Nikola Tesla, Einstein, até grandes matemais, eles recebiam esses insights, essas fórmulas matemáticas, químicas de aumento, tudo de mestres, eles são apenas, canalizadores, são, muitos eles falam, e até os mestres da música também, como Beto, Bar, Brahms, Litz, etc, eles são antenas cósmicas, tem um cálice limpo, purificado, capaz de captar, estas, mensagens cósmicas, desses mestres da luz, então, quando você está lá buscando por si só, igual um tatu fuçando a terra, você faz assim, você cortou a antena, pegou um cabo desse aqui, por exemplo, aqui está, por exemplo, aqui está o fone, né, aí aqui está o mestre da luz, vou dar um exemplo bem, né, porque eu estou conectado, estou conectado com o Wood Free King, porque eu estou falando aqui, porque eu estou falando tão rápido, facilmente, eu não estou sozinho, ele está passando tudo para mim, eu estou conectado, aí vem, não, nós somos dimensionais, nós somos superiores aos mestres, sabe o que você fez? você cortou esse cabo aqui, é uma ignorância das ignorâncias, prepotência das prepotências, de achar que sozinho, você, obviamente, você tem o seu santo Cristo pessoal, que é um jude, né, é um gênio, é um Cristo, todos nós temos, eu nunca deixei de falar isso, mas eu estou falando sobre, é, a assistência de anjos mestres de outros seres, que é bem diferente, como é que você, é, por exemplo, no físico não é assim, você vai abrir uma empresa, tem um gerente, tá, o assessor tal, né, um desembargador tem tantos assessores, um presidente, aí no céu não, só tem Jesus, não tem ninguém, ou, só tem o seu santo Cristo, é só, não, você estaria sendo muito, é, resumido, querendo cortar os fios de conexão, que toda a tacarana de luz que é formada no planeta, tá ligada na malha dos mestres da luz, por exemplo, os Elohim, eles sustentam o planeta, os sete Elohim, sustentam o sistema solar, então como é que a ufologia, a ciência, e todas as áreas querem explicar as coisas sem explicar esses seres, eles estão desconectados do raio da verdade, é impossível, não, mas você está sendo muito místico, Saran de Kumara, está pedindo muito, não, bem-vindo a Edo de Ouro, bem-vindo, vocês, todos vocês a Edo de Ouro, em que vos convido, a estudar e conhecer, todos os mestres, assentos da luz, todos os mestres da grande fraternidade branca, todas as luzes, ah, mas é muita coisa, você conhece o nome de todos os jogadores de futebol, do campeonato, do Rio de Janeiro, conhece o nome de, todos os nomes das pessoas de novela, já deu mais do que o nome dos mestres da luz, você conhece o nome, estudo de milhares de coisas na Terra, até gasta tempo de filmes, eu falo o nome de três mestres é muito, e quem está dizendo que é muito é o ego, que não quer reconhecer, mas que muito, como diz o Bécio Serapis, cada dia você coloca um tijolinho, no final de dez anos você tem um castelo construído, então é essa capacidade, a cada dia você ter um estudo, um conhecimento, um interesse, e não vai ser demais, infelizmente o nosso sistema educacional peca e erra muito em não passar nem os conhecimentos básicos de qualquer pessoa que deveria saber para o primeiro socorro, sua economia, ciência, até sobre essa questão espiritualizada, e infelizmente é isso, então fica, o mundo ocidental fica defasado, eu vou abrindo e fechando aqui, conforme a temperatura, o ar condicionado, o calor, o movimento, então o mundo fica defasado dos conhecimentos básicos que a humanidade deveria, então nós aqui com todo amor vamos pelo menos falando dessa parte do eu sou, dos mestres, desses conhecimentos espirituais, que até os ensinamentos de cura também são isso, tudo aí, o que nossos índios aqui naturalmente sabiam, tantas plantas, isso aí vai sendo escondido, vai sendo, então a missão nossa é trazer de volta os conhecimentos que foram escondidos, então eu espero que vocês tenham guardado sobre o mestre da ciência Budi Freire King, o nome do livro, qual é o nome do livro, Mistérios Desvelados, que conta como foi, na hora que eu falei isso, mais forte deu um furado no céu, que conta como foi as iniciações do mestre Budi Freire por Sangerner, e quando pegaram essa nota de um dólar, pensar em todos somos um, e também pronunciar o fiat, o decreto, eu e meu pai somos um, esse fiat quer dizer, o seu ser aqui embaixo, seu pai divino, eles estão ligados, são um só, porque a nota de um dólar é a lei do amor, é a lei do um só, nós todos somos um, ligados pelo amor cósmico universal, é o por isso que a nota de um, eu espero que tenham gostado da live, vamos encerrar por aqui, e que os mestres da luz, nos ilumine, para que esse conhecimento passado aqui, seja apenas a ponta do iceberg, para despertar interesse, para despertar a vontade, e a boa vontade interior, de prosseguir, com os estudos, conhecimentos, tanto no mundo físico, quanto no mundo astral, nessa jornada, da nossa ascensão total à luz, beijos de luz cósmica, e abraços cósmicos, ontados a te onça na chumada.